Mãezinha Mãezinha Pra quando papai acordar O sol está quase de fora Papai sempre cedo chegou Papai hoje chega esta hora Mamãe não gostou Mãezinha você tem razão Mas logo vou tudo explicar E você tem bastante compreensão Para me ver Mãezinha Deixa o paizinho dormir sossegado Mãezinha Tenha paciência Papai está cansado Eu preciso dormir Pra logo poder trabalhar Deixa a briga Mãezinha Pra quando papai acordar Mãezinha Mãezinha O sol está quase de fora Papai sempre cedo chegou Papai hoje chega esta hora Mamãe não gostou Mãezinha Mãezinha você tem razão Mas logo vou tudo explicar E você tem bastante compreensão Para me ver no ar Ai mãezinha Deixa o paizinho dormir sossegado Ai mãezinha Tenha paciência Papai está cansado Eu preciso dormir Eu preciso dormir Pra logo poder trabalhar Deixa a briga Mãezinha Pra quando papai acordar E aí Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL